Olá, galerinha dos quintos anos do Rui Nazaré, aqui a professora Lília para mais uma aula de matemática. Seguindo a ordem do seu roteiro, estamos na semana 1, terça-feira. A atividade de matemática está na página 7. A atividade que faremos é a 13.4, na página 91. Nessa atividade, nós vamos ajudar o seu Zeca. Acompanhe a leitura. Para responder os itens abaixo, vocês devem sempre retornar as informações contidas no texto. Item A. Seu Zeca comprou mais que 6 metros de arame? Por quê? Item B. Ele comprou mais ou menos que 12 litros de cloro? Item C. Foram comprados mais que 36,5 quilos de ração? Item D. Ele ficou bebendo mais ou menos que 30 reais? 2. Faça uma lista de produtos que você acha que podem ser comprados por metro, por litro ou por quilograma. Vocês podem colocar 3 de cada. Vou dar alguns exemplos. Produto comprado por metro. Mangueira. Produto comprado por litro. Refrigerante. Produto comprado por quilograma. Arroz. Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, procure os professores pelo Facebook, pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Até a próxima aula! E aí E aí Obrigado.